O nascimento de um bebê é cercado de alegrias, surpresas e dúvidas, e a amamentação é uma das questões mais levantadas por pais de primeira ou até de múltiplas viagens. Pensando nisso, esse mês é conhecido mundialmente como o Agosto Dourado, de incentivo ao aleitamento materno. Para 2021, a Aliança Mundial para a Ação de Aleitamento Materno traz como tema a responsabilidade compartilhada, ou seja, além de conscientizar a sociedade acerca das vantagens do aleitamento materno, também levanta a bandeira da necessidade de fortalecer a importância da rede de apoio à amamentação, que se trata de um grupo de pessoas que podem sim contribuir de alguma forma com a mãe lactante. Conforme Eduarda Teixeira, enfermeira obstétrica e responsável pela maternidade do Hospital São Pedro de Garibaldi, que também atua como assessora de aleitamento materno e doa, a amamentação é um dos momentos mais desafiadores e precisa ser trabalhado desde o pré-natal para que haja um empoderamento da mãe através de informações que terão benefícios para ela e para o seu bebê. Esse incentivo tem que ser iniciado desde muito cedo. Desde o pré-natal, então, empoderar essa mulher, mostrar para ela quais que são os benefícios para ela e para o bebê. Eu costumo dizer que a mulher tem a falsa ideia, eu diria assim, de que o parto é o momento mais desafiador, mas não, de fato, é a amamentação. A enfermeira destaca que a amamentação é mais do que um ato de amor, é um ato de doação. Para conseguir amamentar, a mulher precisa estar tranquila, descansada, bem alimentada e hidratada. E a rede de apoio é fundamental para que a mãe não desanime diante das dificuldades. E toda a sociedade pode contribuir ao dar condições para que a mãe amamente, seja nas primeiras horas após o nascimento do bebê, com o amparo adequado dos profissionais da saúde, em casa, com a família e até no trabalho, amparada pelas leis. Quando nasce um bebê, não só nasce o bebê, né? Nasce um pai e nasce uma mãe. E todos precisam aprender juntos. Aquela autoconfiança que a mulher tinha no seu período gestacional, no pós, muda um pouquinho. Por várias questões, pela ação hormonal, pela privação de sono. Então, eu não diria que é só um ato de amor, né? É um ato de doação. E por isso, da rede de apoio. Porque tudo está interligado. Daqui um pouco, se eu tenho uma mulher que não tem essa rede de apoio, é uma mulher que vai ficar mais fadigada, mais angustiada, mais estressada, não consegue se alimentar direito, não consegue se hidratar direito. E aí, como vai produzir leite? A gente sabe que o leite materno é o alimento padrão ouro, né? Para os nossos bebês. Mas se eu não tiver com todo esse contexto alinhado, o processo não acontece. A amamentação é isoladamente a estratégia que mais contribui para a diminuição da mortalidade infantil em todo o mundo, conforme a OMS. Dados do Ministério da Saúde apontam que o leite materno pode reduzir a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos. Além disso, os riscos de desenvolver um câncer de mama reduzem em 6% a cada ano que a mulher amamenta, entre outros benefícios. É um mundo de benefícios. Só que, claro, né? Isso com a amamentação exclusiva. Somente leite materno. Sem introdução de outros aditivos, né? Sem outra alimentação complementar. Infelizmente, a introdução alimentar está cada vez mais cedo e não tem necessidade. Até o sexto mês, o bebê não precisaria receber nenhum outro tipo de alimento. Leite materno é amor que vem do peito, né? Ele não é só leite que vem do peito. Uma das causas que acabam influenciando no desmame precoce está relacionado à volta da mulher ao trabalho e à falta de estrutura para amparar a lactante. Em Garibaldi, há um projeto em andamento para auxiliar as empresas a garantirem uma estrutura adequada a essas mulheres. O Ministério da Saúde preconiza leitamento materno exclusivo até o sexto mês. A gente sabe que a grande maioria das empresas fazem com que essa mulher retorne nos quatro meses. E aí eu pergunto, né? Até foi um questionamento para esse nosso projeto que está em andamento. De que forma essa empresa vai estar auxiliando essa mulher para que ela mantenha esse processo? Tem alguma salinha para a mulher estar podendo extrair o seu leite naquela uma hora que ela tem direito legal, né? Para estar ofertando para o seu bebê depois. O aleitamento materno é uma questão de saúde pública e também um direito humano que precisa ser respeitado e protegido. Da Central de Conteúdos do Grupo RS com o repórter Lilian Donadelli.